Fala vascaíno, fala vascaína, não existe fundo árabe com negociações adiantadas com o Vasco em dia de jogo era de se imaginar que quem tem o interesse de conturbar o ambiente dentro do Vasco iria soltar alguma bomba, alguma notícia aí para agitar a cabeça do torcedor acaba confundindo o torcedor que não tem a informação acaba ficando perdido de verdade agora eu vou falar um pouquinho da questão do atraso salarial para vocês entenderem o Lúcio tinha garantido que havia dinheiro até dezembro para as contas porém para surpresa geral, contas raspadas pela 777 a responsabilidade é da gestão, porém a culpa pela situação é da 777 que zerou as contas da SAF torcer para que essa situação se normalize, mas até sexta com antecipação ou não do patrocínio Master o dinheiro dos jogadores vai estar na conta esse é o recadinho que eu tenho para dar para você torcedor se tranquilizar em meio a tantas notícias aí que deixam realmente o torcedor confuso e preocupado mas esse é o recadinho que eu tenho para você não existe fundo árabe negociando com o Vasco deixa aqui nos comentários o que você acha aí que vai acontecer nos próximos dias do Vascão deixa o like, compartilha para geral forte abraço, saudações vascaínas, valeu pessoal e aí